É-nos pedido para simplificar d vezes 4d elevado a 1 meio. Vamos ver o que podemos fazer. Existem inúmeras formas de simplificar e vamos explorá-las a todas. d vezes 4d elevado a 1 meio. 4d elevado a 1 meio, vamos focar-nos neste. 4d elevado a 1 meio, se agarrarem no produto de dois termos e o elevarem a um dado expoente, e se é o mesmo que elevarem cada um deles a esse expoente e a seguir fazerem o produto. Então, 4d elevado a 1 meio é o mesmo que 4 elevado a 1 meio vezes d elevado a 1 meio. E, obviamente, ainda temos este d à esquerda do que já escrevemos. Podemos colocar um parênteses aqui, mas neste momento isso não é importante. Neste momento, temos o produto de três coisas que temos de simplificar. Vou colocar este d aqui à esquerda e agora há várias formas de pensarmos nisto. Temos este 4 elevado a 1 meio, que é o mesmo que fazer a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então, este 4 elevado a 1 meio vai ser igual a 2. E agora temos várias formas de pensar nisto. Temos este d à esquerda e depois temos este d elevado a 1 meio. Há várias formas de representarmos isto, dependendo do que nos parecer esteticamente melhor. Podemos dizer que isto é d elevado a 1 e aqui temos d elevado a 1 meio. Podemos somar os expoentes e, assim, uma forma de escrevermos isto é 2 vezes d elevado a 1 mais 1 meio. Podemos dizer elevado a 1 e 1 meio, ou elevado a 3 meios. Esta é uma simplificação possível desta expressão. Outra simplificação possível é dizer que d elevado a 1 meio é o mesmo que a raiz quadrada de d. E, por isso, podem dizer que isto é o mesmo que 2 vezes d vezes a raiz quadrada de d. Qualquer destas expressões é uma simplificação possível e o que é interessante é perceber que qualquer uma delas representa exatamente a mesma coisa.